O Festival Hallelujah, organizado pela comunidade católica Shalom, reuniu um público diversificado no último domingo. O evento, que ofereceu atrações e centenas de missionários acolhendo os participantes, foi realizado a pedido do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. O arcebispo ministrou a missa de abertura do evento e comentou a proposta do festival. É uma proposta de juventude, de jovens para jovens. Tem uma proposta religiosa, uma proposta de mensagem, mas também de muita criatividade. Tem uma programação bem diversificada ao longo desse dia. E não foi só a programação ao longo do dia que chamou a atenção, mas também os ambientes preparados para convidar o público a uma experiência ainda mais sincera com Deus. Padre Dinardo comentou sobre o espaço mais visitado do festival. O espaço da misericórdia é o coração do Hallelujah, porque é o lugar onde tantas pessoas têm experiência, seja por meio da confissão, seja por meio da oração e aconselhamento, por outras estruturas também que existem. Eles têm experiência com Deus, com a misericórdia de Deus, fazem de novo essa experiência de serem filhos de Deus. O festival Hallelujah voltou a São Paulo com diversas mudanças estruturais. Cerca de 10 mil pessoas passaram por aqui a fim de rever e prestigiar esse evento de fé e carisma. Para mim está sendo maravilhoso, né? Porque para mim está sendo um reencontro com Deus, né? Eu acho que o que eu gostei mais, assim, que é de graça. Então qualquer pessoa que chegar aqui já pode louvar a Deus, já pode cantar. E eu achei isso muito legal. Luiz e Demetrio para a Rede Vida de Televisão.